Eu sou cliente da Detel há muitos anos, desde que Daniel começou, que antes era cabo, hoje dia é firme e continuo sendo cliente da Detel. A internet é rápida, é veloz e atende minhas necessidades. Já precisei do suporte e eles foram bem atendidas, foram simpáticos comigo, foi rápido, resolveu meus problemas. Recomendo sim a Detel, com certeza. Não penso em trocar o problema da internet de jeito nenhum, continuo com a Detel. Obrigado.